46 anos, que morreu após ser atropelada na ADF 280, tem aí as imagens, essa é a Eliane, Eliane Regina, 46 anos, ela morreu na ADF 280, bem na entrada de Santa Antônia Descoberta. Ela pedalava com o marido quando um carro fez uma ultrapassagem criminosa pelo apostamento em alta velocidade e atingiu essa mulher. Mais um caso de imprudência, um crime que teve um desfecho trágico. Ela vai falar agora ao vivo, por telefone, com o Valmir Piqui, Valmir Piqui Araújo, que é amigo da Eliane, ele estava com ela, ele está no local do acidente, tem mais detalhes pra gente. Quero saber, Valmir, obrigado, obrigado por falar conosco ao vivo no Balanço Geral. Como é que está a situação por aí, nesse momento, após essa tragédia que aconteceu, não, mas nessa quarta-feira, bem-vindo ao Balanço. Olá, boa tarde, aqui é o meu nome do Almir, conhecido como Piqui, ciclista, amigo aqui da Eliane, e nós estamos ilustrados, na verdade. Obrigado. 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 Contra hoje completando 9 ciclistas Eu vivo assassinados No trânsito E hoje Pelo fato de plan A contabilidade está em 14 ciclistas Então o que eu acho A lei é disseminada A lei é muito grande E deixa aí uma mensagem Vão vir Diki, eu quero saber Diki, eu sei que você está no local Claro, todo mundo revoltado O que aconteceu Mas em relação a dinâmica Infelizmente desse atropelamento, dessa tragédia A Eliane estava Na companhia do marido, ela estava com um grupo De ciclistas no momento Do atropelamento, como é que foi Ele foi preso, inclusive, esse motorista Pelo próprio marido da Eliane Como é que foi essa dinâmica, infelizmente Que pitbull a Eliane Nessa manhã No momento do acidente Pedalava como de costume O casal Saia entre o Saliente terminado Na polícia militar Não tinha o hábito de fazer Pedal Com a esposa Na parte da manhã E no momento As pessoas estavam os olhos O Comutou do veículo Ele foi atuado lá Foi preso Foi recolhido pela viatura Para que se resolveu Com as dominências Aí eu fui chefeu Espera aí Mas ele foi preso No local ainda E o sargento Edinaldo Que é ciclista também Que ficou Deliane Estava junto E veio ali Tentar fazer o primeiro protocolo Mas Infelizmente Ela veio aparecer No local Pedir Esse motorista Ele apresentava Algum sinal De meia-guês Tinha que estava bêbado Ele tentou fugir Ficou no local Estava machucado Quais eram as condições dele Você tem as informações também? É Na verdade Ele não Tentou fuga Mais visível Para a gente perceber Assim A gente percebeu A pessoa Meio diferente Foi preso No teste De barco E automaticamente Ele foi preso Foi recolhido Mas aí só Vamos lá Detalhado Mais de ver Se estava bêbado Em bêbado Ou não Infelizmente Mesmo com socorro Chegando Não deu para levar A Eliane ao hospital Ela acabou falecendo Na hora Foi isso Né Piqui? É Digo assim A pancada é muito forte Muito forte Então Praticamente Ele disse assim Uma artista tânia Porque você vem Em sentido contrário E Com a soma Da velocidade Ali cara Pelo corpo humano O carro É um Carro modelo Fantana É cabido por todos Que tem muita lata Né E colocando Com velocidade O corpo humano Jamais vai resistir A sua fantasma E sobre a Eliane Piqui Aproveitando sua participação Agradecendo mais uma vez O seu depoimento Então ela aprendeu Diariamente Ao lado do marido Como é que era Tinha filhos Qual que era a rotina Da Eliane Você conhecia bem A família Essa certeza Que infelizmente morreu Nessa manhã Eu conheço bem a família Há muitos anos atrás Inclusive Os filhos foram meus alunos Entendeu Os meus alunos Era mãe De três filhos Duas moças E um rapaz Ela é a sol Entendeu Tá deixando aqui Os netinhos Tem duas netas aqui Três né Vai ficar aqui Os netos aqui E está no arco Ela tinha arco De pedalar Na parte da manhã E como vocês foram São pessoas Da família Que são ciclistas Na verdade Anda tudo adequado Informizado Ovo Capacete Luva Todos os equipamentos De segurar E eles dizem assim Nós somos pessoas Não experimente Entendeu Mas é isso que acontece A qualidade né E eu queria só pra gente Concluir com você Meu amigo Um desrespeito total Infelizmente Muitos motoristas Não respeitam Os ciclistas Aqui no DF É uma tragédia Que traz aí Mais um cenário De total Imprudência Também Com muitos motoristas Né amigo É E o que acontece Na hora que Rodamos ali Eu rogo Distrito Federal O que acontece No Lago Sul O que acontece No Lino Entendeu Então o que acontece Você corre o risco Eminente O motorista O ciclista Não é ninguém Entendeu Não é ninguém Não digo assim Por todos Não vou generalizar Por todos os motoristas Mas por alguns motoristas Vem com essa irresponsabilidade E acaba te colocando Em risco E chegando Dessa forma E levando a morte Destruindo as famílias Como vai ficar Nossa família Doitinada Aqui O nosso grupo de ciclistas E eu fiz exatamente Aqui na época De 280 Ela se tornou Muito perigosa O fluxo de verifico Ele aumentou bastante Então O risco É inerente Aqui Para todos nós Que parem Para pegar lá Quando é o caso Que pegava Todos os dias Né Eu sei qual é o risco Né De encontrar Uma pessoa irresponsável Tá ok Quero agradecer A sua participação Tá eu Valbir Ele que é amigo Da família Conhecia A Eliane Agradecendo A Valbir Pelas explicações A Eliane Infelizmente Mãe de três filhos Avó de duas crianças E que foi morta Atropelada A BF 180 Na entrada de Santa Dona Descoberto Na manhã Dessa quarta-feira Há pouco Mais de uma hora A gente segue Acompanhando Os detalhes Desse caso E claro Trazendo mais informações Ao longo da programação Agora Doze horas Trinta minutos Vamos A CIDADE NO BRASIL